A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de João no capítulo de número 21 e nós estamos meditando aqui nessa mensagem belíssima onde o Senhor Jesus ele olha para um homem que negou seu nome para Pedro eu olho para o amor de Deus e se é que eu consigo descrever um pouquinho só eu só consigo comparando ao amor de mãe aqui na terra a gente não consegue mensurar e não iremos conseguir jamais a gente é muito limitado e nós temos também um conceito muito deturpado sobre o amor porque a gente só quer amar quem ama a gente não é verdade a gente só quer cuidar de quem cuida da gente é por isso que eu preciso logo lembrar do amor de mãe porque a mãe ama independente dessas coisas mãe mas o fato é que nós não perdoamos traições nós julgamos as pessoas de acordo com a nossa própria conveniência e deixamos ser levados pela nossa emoção e quando eu olho para Jesus conversando com Pedro aqui eu vejo Jesus mostrando o tamanho do seu amor e a sua paciência para conosco e sua capacidade de perdoar e não só de perdoar mas de usar a pessoa e eu já quero dizer a você que Deus ele não só perdoa as suas falhas mas ele também quer te usar e vai te usar para a glória do nome dele nós somos falhos nós pecamos nós erramos muitas vezes entristecemos o coração de Deus Deus mas Deus na sua infinita bondade no seu amor tão grande na sua sabedoria imensa ele diz assim olha filho meu amor por você é tão grande que eu te entendo eu sei quem você é que você tem você tem uma natureza humana perversa que você luta todo dia contra ela e eu não uso ninguém perfeito porque se Deus dependesse dos perfeitos para usar ele não me usaria ele usaria ninguém aqui na terra ele ia ter que só usar os anjos não sei sei porque eu não sou perfeita e nem você também então Deus ele diz assim olha eu não uso os perfeitos eu uso você e se tem algo que o diabo faz é ficar nos acusando todo dia dos nossos pecados e dos nossos erros e é uma das grandes estratégias que ele usa para nos fazer parar na caminhada ou no mínimo ficarmos desanimados ele tem um dedo de acusador que ele usa e ele manipula você contra você mesmo e quando ele te acusa você desanima e você simplesmente quer parar na sua caminhada e você precisa ter a convicção de que Deus ele te ama acima dos teus defeitos você precisa obviamente lutar contra o pecado lutar contra a sua natureza mas acima de tudo você precisa confiar e descansar no amor de Deus e saber que acima de tudo ele não vai desistir de você por conta dos seus erros tá você tá desanimado por conta disso Deus te renova nessa manhã Deus ele não abre mão da sua vida eu vejo aqui em João se você tiver com a sua Bíblia se você não tiver eu não vou ler se você tiver me acompanha e depois de terem jantado disse Jesus a Simão Pedro Simão filho de Jonas tu me amas mais do que estes e ele responde sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus pergunta uma segunda vez ô Pedro tu me amas mesmo ele diz sim senhor tu sabes que eu te amo uma terceira vez Jesus ele pergunta ô filho de Jonas Simão tu me amas mesmo Simão fica triste por conta da terceira vez que o senhor Jesus pergunta e ele diz ô senhor tu sabes de tudo tu sabes que eu te amo e Jesus diz a ele olha Pedro vai fazer a minha obra apacenta as minhas ovelhas eu olho aqui um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus mas chegou um momento que nós conhecemos muito bem que foi o momento em que Pedro ele diz eu não conheço esse homem quando ele se sente pressionado quando ele olha para as lutas ele nega o senhor Jesus quando a gente olha para Pedro a gente até quer crucificar Pedro e dizer rapaz como é que ele dizia tanto que estava com Jesus estou contigo até a morte conte comigo senhor Jesus todos podem te abandonar menos eu todo mundo pode aqui te negar mas eu nunca vou te negar porque eu sou melhor do que estes não é? Pedro orgulhoso tinha uma confiança exagerada nele mesmo ah quantas vezes a gente julga os outros quando a gente olha para uma história como essa e não percebemos que somos exatamente assim não temos o cuidado de examinar a gente mesmo e perceber que nós também cometemos esses mesmos erros que erros Clarissa Pedro cometeu de negar Jesus eu já sei mas por que ele chegou a negar eu não quero negar a Jesus eu não quero errar também Clarissa o que é que eu preciso fazer? eu quero dizer a você que você precisa observar um pouquinho antes da queda de Pedro a queda que eu falo é quando Pedro ele negou Jesus ele verbalizou uma negação dizendo eu não conheço para não sofrer com Jesus porque ele foi com medo quando Jesus estava sendo crucificado ele ficou observando de longe e ele disse não todos nós conhecemos essa história que é retratada durante ali a paixão de Cristo os filmes e muito pregada mas quando eu começo a ver o coração de Pedro eu começo a entender um pouquinho e eu ligo o meu sinal de alerta e você precisa ligar o seu sinal de alerta por que Clarissa eu preciso ligar o meu sinal de alerta? para que você também não venha cair na mesma cilada e a gente vem pregando essa palavra desde ontem nós aprendemos que Pedro ele tinha uma confiança muito grande nele mesmo eu aprendo que eu não posso confiar em mim mesmo eu aprendo que eu preciso ser cada dia mais humilde diante de Deus e saber que sem ele eu não sou nada por que você está dizendo Clarissa que Pedro era muito confiante porque ele afirmou que ele não iria negar em momento nenhum e além de afirmar isso além de demonstrar uma exagerada confiança em si mesmo ele se considerava melhor do que os outros quando ele disse assim olha Senhor ainda que todos te abandonem eu não te abandonarei sabe o que ele estava dizendo? ele olhava para os colegas dele para os pares dele para os discípulos e ele considerava que a fé dele era maior ele considerava que a devoção dele ao Cristo que estava ali entre os homens era maior e olha não fique achando que você é melhor do que ninguém não fique achando que a tua fé é maior do que a dos outros não fique achando que você tem mais maturidade espiritual do que muita gente olha tem muita gente que está enganado com a soberba espiritual o que é soberba espiritual? é você achar que tem uma fé maior do que a fé de todo mundo e para de pensar nos outros pense em você agora porque a gente pensa logo nos outros ah é fulano é assim ele acha que ele é mais santo que todo mundo eu estou falando de você eu estou falando de mim a gente acha que a gente não vai cair quando fulano peca a gente desce além fulano mas a gente não consegue pensar que amanhã pode ser eu não porque eu sou muito santo a gente se considera melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor quando eu afirmo que eu posso eu tenho entendeu? quando eu olho para o meu irmão que caiu e eu ao invés de ajudá-lo eu fico para todo mundo que me aparece falando mal dele eu me acho mais confiável do que todos soberbo e espiritual e olha a bíblia me diz aqui em provérbios 16 e 18 que a soberba precede a queda eu não posso me considerar mais espiritual do que ninguém eu preciso olhar para dentro de mim e dizer Deus, todo dia eu preciso melhorar eu preciso entender que eu também estou suscetível ao mesmo erro daquele homem que caiu lá em pecado de adultério da prostituição da homossexualidade da desonestidade eu também estou suscetível a tudo isso e aí de mim se não for o senhor na minha vida você está entendendo? porque o problema, amado é que quando eu começo a achar que eu sou muito forte eu começo a querer brincar com o pecado Pedro estava achando aqui que era uma rocha ele não atentou para algo que estava se desenvolvendo lá dentro dele então quando eu olho para essa história aqui eu começo a olhar para a minha história e eu peço a Deus misericórdia todo dia Senhor, que eu também não venha errar que eu também não venha tropeçar cair e ficar lá prostrada porque nós estamos suscetíveis a tudo isso e eu preciso confiar na misericórdia do Senhor porque a soberba precede a queda? porque quando eu acho que eu sou muito grande eu começo a confiar em mim mesmo e a Bíblia diz maldito homem que confia no homem está falando dos outros e está falando de mim mesmo maldita Clarissa quando confia em Clarissa maldito você quando fica confiando em você na força do seu próprio braço e quando a gente fica confiando na gente a gente não ora mais a gente não jejua mais a gente não se apega mais a Deus então eu preciso confiar no Senhor e não em mim mesmo veja Pedro olhando para ele dizendo eu não não diga eu não não diga Senhor tenha misericórdia de mim não diga assim eu nunca irei errar desse jeito diga assim Senhor me ajuda a nunca errar desse jeito a soberba precede a queda outra coisa que eu vejo aqui Pedro é que ele foi incapaz de orar e de vigiar numa hora decisiva numa hora crucial da vida dele Mateus 26 40 e 41 se você quiser acompanhar na Bíblia Sagrada Evangelho de Mateus 26 e voltando para os discípulos achou dormindo encontrou-os dormindo e ele disse a Pedro Pedro nenhuma hora Pedro vós pudestes vigiar comigo vigiar e orar e para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca o que aconteceu aí? Jesus estava ali com a alma angustiada prestes a ser preso e cadê Pedro? Pedro estava dormindo sabe o que é isso? é você voando enquanto o mundo está se acabando é você voando enquanto os teus filhos estão sendo dominados aí pelo inimigo das nossas almas você quer voando? voando? eu estou usando um termo bem bem de fácil entendimento quer voando? é você lá desligado das coisas ao seu redor você como mãe você que deixa seu filho aí o dia todinho no videogame você que não sabe impor regras, limites você que não coloca aí propósitos espirituais para a tua casa você que não atenta para fazer um devocional no momento do dia com seu filho com sua filha você que não ora pelo seu esposo você que não apresenta um jejum pelo menos uma vez na semana pela sua casa eita Deus está desligado do que está acontecendo ao teu redor me perdoe a palavra dura mas é o Espírito Santo de Deus que me ordena falar para você nessa manhã acorda em nome de Jesus desperta desse sono espiritual essa indolência vai te levar para o abismo você é responsável pela sua casa você é responsável por conduzir a sua família nos caminhos do Senhor talvez você diga ah Clarice mas ninguém quer saber de Jesus aqui em casa você não deixou de ser responsável por isso a brilhar dentro da sua casa levar o testemunho de vida para que esses que estão aí dentro vejam Jesus em você e se interessem pelo Santo Evangelho desligado desligado essa palavra essa é a palavra Pedro estava desligado Jesus agoniado prestes a ser preso Jesus sabia do que estava acontecendo e ele disse assim vamos orar meus discípulos quando Jesus volta estava todo mundo dormindo inclusive Pedro você já teve essa sensação de você ficar carregando um negócio vamos trabalhar em equipe né aí você está lá meu Deus você trabalha 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 isso acontece muito na igreja né por exemplo o aniversário do conjunto aí você está lá você é secretária e você se esforça você vende coisa você faz tudo faz as camisas faz a fada corre para a costureira vai para um canto vai para o outro carrega todo mundo nas costas e está todo mundo lá dormindo mas não é triste isso né você dando seu sangue e todo mundo lá desligado ah tá Jesus vai fazer estou descansando no Senhor mentira é um preguiçoso não quer se envolver com as coisas de Deus foi isso que aconteceu aqui eu imagino que Jesus quando chegou ficou decepcionado ali com os discípulos poxa eu estou aqui orando a gente tem uma missão aleluia a gente tem uma missão vamos interceder ao Pai e os discípulos lá não estavam nem aí desligados Deus está dizendo a você nessa manhã ei acorda você tem uma missão você tem um projeto escrito pelas mãos do Criador do nosso Deus acorda 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 tua família morrendo seus filhos se distanciando cada dia mais do propósito de Deus para tua família e você é desligado você aí na frente da TV achando que é tudo normal ah se Deus tem plano na vida ele vai pegar lá na frente amado faz tua parte em nome de Jesus acorda no dia de hoje Deus está falando com você você que está aí no Facebook Deus está falando com você você está no Instagram eu estou no Youtube também Clarissa Tessi aqui me ache aí onde você estiver nas redes sociais você que está me ouvindo na 88.1 Jesus está dizendo desperta desperta Pedro nem orou nem vigiou caiu na cilada o diabo está amando você aí viu você que está aí desligado ele está dizendo assim olha não tem ninguém para me atrapalhar no que eu quero fazer minha irmã em nome de Jesus meu irmão atrapalha os planos do diabo na tua casa Deus não sonhou não planejou nada disso para você atrapalhe se levante se erga e diga assim eu vou movimentar o mundo espiritual é agora o diabo está pensando que ele vai vencer e ele está trabalhando trabalhando e trabalhando ele está batendo palma dizendo fica aí no sofá irmã fulana vai lá cantar na igreja vai pode cantar na igreja vai volta para casa e dentro de casa eu continuo trabalhando amada movimento no mundo espiritual aí dentro do teu lar através da oração através do jejum através das consagrações faz a vontade de Deus dá testemunho para o teu marido que não é crente mostra ele que servir Jesus é a melhor coisa do mundo que depois que você conheceu Jesus você não é mais aquela mulher amarga faladora eita causadora de contendas aquela mulher desequilibrada descontrolada para o teu marido olhar para você e dizer assim rapaz esse Jesus é milagroso mesmo você está entendendo movimenta 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 o mundo espiritual não vai dormir igual a Pedro não eu estou falando aqui sobre as causas de Pedro da queda de Pedro outra coisa ele seguiu a Jesus de longe nós já vamos orar segura aí segura aí em nome de Jesus porque a gente já vai orar Pedro seguiu a Jesus de longe eu vejo aqui Jesus traído por Judas né que foi lá deu aquele beijo Jesus ganhou dinheiro por isso entregou Jesus mas tudo já estava escrito ai Jesus agora vai preso e a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe além de Pedro estar disperso desligado em relação a missão veja eu estou falando de coisas aqui para você olhar para a sua vida e despertar tá para você não errar como Pedro errou ele ainda ficava seguindo Jesus de longe Pedro agora foi se acorvardando ficando vulnerável Pedro Pedro que disse nunca nunca senhor todo mundo vai te abandonar mas eu não irei agora Pedro esse mesmo Pedro que disse isso tudo que era muito macho agora na hora que Jesus é Pedro preso ele agora foge e fica só acompanhando Jesus de longe isso aqui é muito forte isso aqui fala amado amada de muitas pessoas que estão seguindo a Jesus de longe eu não quero perder Jesus de vista Jesus está lá operando e eu estou aqui eita coisa linda que Jesus faz mas na minha casa ele não faz porque eu não estou perto eu não vou lá tocar na aula das vestes dele eu vou à igreja eu leio a Bíblia eu gosto até de ouvir pastor Tess na Rádio Novas de Paz irmão Daniel de Tarde eu gosto até de orar mas eu não quero compromisso com Jesus eu não quero decidir minha vida para ele não quero porque é muito compromisso não quer compromisso com Jesus eu até já aceitei eu fui lá na frente Clarissa mas sabe eu nem vou para a igreja essa pandemia bota tanta desculpa amado amada do Senhor você vai no mercado você vai na fila do banco das casas lotéricas você vai aí conversa com a vizinhança inteira abraça beija os vizinhos mas não quer ir na igreja por conta do vírus fica botando desculpa mas não é por conta do vírus não eu não acho necessário para a igreja não quer compromisso com Jesus segue Jesus de longe um dos erros de Pedro Pedro era para estar lá eu vou morrer contigo Jesus me dê a honra de ser crucificado do teu lado é isso que Jesus quer de você é só isso é você estar disposto a dar sua vida por esse evangelho mas Pedro ficou lá longe por quê? porque é mais cômodo não correr riscos e às vezes a gente precisa se arriscar mesmo aqui na terra sabe por amor a Cristo para defender as verdades dele para não deixar o povo se enganar com mentiras a gente precisa correr riscos sim a gente precisa sair do nosso comodismo ou do nosso estado de comodidade o que é o estado de comodidade? é você continuar deixando as coisas do jeito que estão ah, eu vou me envolver nesse negócio não ah, vou nada pra quê? não quero mais estresse pra mim ei te envolve entra com tudo aí pela pela causa do Senhor se envolve na igreja vai fazer a obra do Senhor entra na campanha evangelizadora usa tuas redes sociais pra proclamar o evangelho para de se esconder como crente aí no teu ambiente de trabalho se levanta pra ser aí um arauto uma voz aonde você chega a voz que proclama essa verdade ah, mas todo mundo fica incomodado não tem problema as trevas se incomodam com a luz mas alguém vai ouvir e o coração que tem um terreno fértil a semente vai chegar lá vai plantar e vai dar frutos por conta de você que foi um condutor aleluia Deus está dizendo se levante e pare de seguir Jesus de longe assuma compromissos espirituais a tua casa aleluia a tua família é bênção do Senhor talvez você se sinta sozinha aí amada se sinta sozinho talvez até teu marido é crente teus filhos são crentes mas são aqueles crentes mais ou menos se levante por eles se erga por eles aleluia aleluia busquem Deus estratégias para alcançar o coração deles mas Pedro ficou só de longe não queria perder Jesus de vista é aquele crente morno ó se tem uma coisa que eu que eu luto pra não ser é morna e que a gente precisa lutar pra não ser porque o negócio de ser morno amado é em cima do muro é nem lá nem cá nem defende nem não defende é sempre escorregadio é eu gosto disso mas isso aqui não é desse jeito não não vou falar não eu não vou entrar nessa não não pode ser morno é sim ou não aleluia e aí chega lá quando Pedro ele nega Jesus três vezes ó e o que eu vejo aqui é na terceira vez que Pedro ele nega ele nega praguejando ele nega amaldiçoando você sabe o que é isso? Pedro disse alguma coisa muito feia aí Pedro disse ah pelo amor de Deus que palhaçada é essa aqui claro que eu não conheço alguma coisa assim Pedro disse ainda ele jurou ele eu juro que eu não conheço esse homem então entenda entenda aqui onde eu quero chegar ninguém nega Jesus de uma hora pra outra ninguém se desvia de uma hora pra outra tem um histórico tá um abismo chama outro abismo por isso essa palavra chega no teu coração hoje te examina te examina aleluia deixa eu repetir aqui pra você essa palavra ela é muito forte pra mim porque Pedro negou a Jesus Clarissa tem um histórico que eu preciso analisar em mim confiar em si mesmo não confie em você mesmo não acho que você é melhor do que ninguém só confie no Senhor ora e vigie e não siga Jesus de longe assuma compromisso com ele mas o que eu olho amado amada do Senhor é que o meu Senhor Jesus ele é lindo demais e ele não desiste da gente olha só o que Pedro apronta aqui com Jesus você que tá me ouvindo talvez você tenha aprontado muito e quando você erra não é Jesus que é prejudicado não graças a Deus né imagina se a gente com os nossos pecados prejudicasse o nosso Senhor Jesus não Jesus não é prejudicado mas ele sente ele sente porque ele ama quando você apronta quando você nega aleluia você tá fazendo um grande mal a si mesmo e Deus está falando com você nessa manhã te chamando pra ser mais santo te chamando pra ser mais puro dizendo olha minha filha eu sei que você identificou aí algumas coisas que você tá errando mas eu vou continuar te amando e outra coisa ei é Jesus que tá falando com você e outra coisa além de continuar te amando eu continuarei acreditando em você porque eu tenho propósitos pra te usar eu repito Deus não vai usar os perfeitos senão ele não usaria Pedro senão ele não usaria você em momento nenhum senão ele não me usaria ele tem propósitos antes que você viesse a ser formado no ventre da sua mãe o Senhor Jesus ele já tinha planos lindos pra você aleluia Pedro lá na frente se torna um pregador do evangelho eu quero que essa palavra fique guardada no seu coração tchau tchau